Bom, gente, meus cuidados com a pele de manhã ou à noite, eu uso esse daqui. Esse detergente aqui, pra lavar o rosto, que ele contém extrato de alcalito, zinco, e muito importante pra quem tem a pele oleosa, que é o ácido salicílico. A cada semana, uma vez por semana, eu uso esse detergente aqui, que eu faço um peeling. Ele também é da mesma marca, que vem com o mesmo composto, que eu falei antes, extrato de alcalito, zinco, ácido salicílico, a pele oleosa, ele limpa de verdade. Depois, eu uso, pra terminar bem de limpar, o leite de rosas, que é um produto bem antigo no Brasil. Minha avó já usava, minhas tias já usavam. Por isso, é bom, a pele oleosa. E eu venho com tônico. Já esse tônico aqui, ele não contém álcool. É um tônico de água de rosas. Ele refresca e hidrata. Depois do rosto bem limpinho e tonificado, eu venho com o meu hidratante, que eu uso esse aqui. Ele é da Nivea, próprio para a pele oleosa, porque ele é matificante. Então, ele deixa o rosto hidratado e sequinho, além de ter proteção pro ver. Então, ele deixa o rosto hidratado e sequinho, além de ter proteção pro ver.